Salve, salve, galera! Eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao All Emotion. Bora pra mais um vídeo de Wind Breaker, capítulo 484. E será que finalmente vai começar a corrida? Porque, pô, tá de brincadeira esse autor, né, mano? Pô, o cara, o que ele consegue enrolar? Ele enrola o máximo que dá, velho. Valendo a classificação pra final da Liga das Ruas, qual equipe será a vencedora? Mano, se tiver mais um flashback, eu vou ficar louco aqui, tá? Se tiver mais um flashback, eu vou te chutar, mano. A equipe Ghost mostrou ser uma das favoritas. É, nem fodendo, mano. Só os lixos aqui, né, mano? Nossa, é mancada, velho. Nossa, esse logo da Sabá que é foda, né? Ainda mais sendo no rosa ainda, mano, muito foda. E com a nova composição da equipe Sabá, está mais difícil prever quais estratégias eles usarão, né? Simplesmente a estratégia de derrubar os outros. A distância total do percurso é de 4.1 km. Como explicado anteriormente, né? Vai ter uma descida, 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 descida em meio que, tipo, em curvas, né? Aí chega num túnel, linha reta e ponto de chegada. Após percorrer as vielas por um total de 2.1 km, né? Há um velho túnel cerca de 600 metros e o último trecho é no asfalto, onde eles podem pedalar a toda velocidade. Aquele que cruzar a linha de chegada primeiro garantirá a vitória para a sua equipe. Então, mano, o Juan Jean pode ganhar sozinho, tá? Se ele passar em primeiro, o time dele ganhou. Então, é que a equipe inteira dele é um lixo, né, mano? Então, tem grandes chances dos caras derrubar todo mundo e ficar só o Ranjão solo contra os 4 da Sabá, né? Aí azedou pra ele. Qual será a equipe que irá avançar para a tão esperada final? Beleza, agora já explicaram as regras. Vamos começar logo, né? Estou ansioso pra ver quem será devorado. Ah, mano, esse cara aqui... Eu vou... Patético esse maluco aqui, né? Nesta batalha entre as minhas criações. Os atletas de cada equipe assumem suas posições na linha de partida. A mãe do Vini, né? Só falta ela ir de F logo hoje, né? Puta que pariu. Aí é brincadeira também, né, mano? Dá pra ser um cara mais azarado que o Vini também, né? Eu sou meio hater dele, né? Mas, porra, também não dá, né? Gostou do percurso, monstrego? Mano, monstrego é você que tá tomando, mano. O cara tá na trembolona até o talo, velho. Foi nessa vizinhança decaída que eu e você nos conhecemos. Lembra dos bons tempos? O seu verdadeiro lugar. Nossa, mano. Sempre foi estar sob os meus pés. Mano, qual que é desse Ronjion, velho? Pô, ele tem graves problemas psicológicos, esse cara aqui, né? Nossa, mano. Que maluco, velho. Tem um cara no YouTube, né? Não sei se é um cara ou se é uma mina. Eu acho que eu já vi o título que é Psicólogo Explica. Psicóloga? Eu acho que é uma mina. Não sei, né? Eu acho que eu nunca... Eu já vi as Thumb já dela. E ela analisa os personagens e tal. Tipo, analisando o Itachi de forma psicológica. Porque ela é psicóloga de verdade, né? Pô, imagina ela pegar ela pra analisar o Ronjion aqui, ó. É brincadeira esse cara, né, velho? Meu Deus. Que moleque troll, né, mano? Você conseguiu subir muito alto para um maldito cão. Ó quantas vezes ele bateu no Vini, né? Caralho, mano. Depois da corrida de hoje, você vai voltar a rastejar sobre os meus pés. Vamos ver quem vai rastejar depois disso, imbecil. Mano, e vou te falar, tá? O meu Ronjion tourado de suco até o talo, velho. O Vini ainda é melhor que ele. Muito melhor, velho. Muito melhor, mano. Você fala pra caramba, bigodinho. Vou usar essa sua boca aí pra pedalar. Esse maldito de óculos amarelo pode rir por enquanto. Mano, esses dois aqui, velho. Ah, não. Esse cara aqui é o da Sabá. Não, os dois são da Ghost, né? Ué, esse maluco aqui não é da Sabá, não? Oxi. O que ele fez naquela corrida? É, lembra disso aqui, mano? Deu um bolso trouxa, né? Muito bom, mano. Nós vamos te fazer pagar em dobro. Ah, cala a boca. E o doguinho? Eu deixei com meu irmãozinho. Vê se não faz nenhuma besteira hoje, tá? Não se preocupa. O Rajon, né? Rajon é o nome do Joker. Finalmente apareceu. Ele fica mesmo muito da hora quando está peda lá na bike dele. Jung, que bichinho você acha que ele vai trazer hoje? Que trazer bichinho? Ele tem que correr, cara. Será que dessa vez vai ser um gatinho? Por acaso, você está querendo abrir uma fazenda de pets? E tem ideia do quanto custa para manter todos eles? Pelo menos uma tartaruga. Para com essa esquisitice e vem torcer também, né? Hoje o Joker vai até o fim. Finalmente, né, mano? Porque o Joker trola, né? Algo me diz que ele vai pedalar com tudo que tem. Em suas marcas... Meu Deus, vai começar. Nossa senhora, isso aqui... O autor deve ter até chorado para começar essa corrida aqui, né? Meu Deus, que cara que gosta de enrolar, né, mano? Jesus Cristo, velho. A ver, Maria, finalmente vai começar. Eu não gosto de nenhuma das equipes. Não me dá nem vontade de torcer. Caralho, literalmente eu aqui nessa corrida, velho. Mano, é duas equipes que... Beleza, eu acho a Sabá de estilo e tal. E os caras são engraçados, assim. Eu até, tipo, não é que eu gosto. Mas eu acho eles... Mano, nas suas particularidades, eu acho eles fodas. Só que, mano, eu não torço para eles, obviamente, né, velho? Nem para o Vini, né, mano? Então, assim, quem ganhar ou quem perder, eu quero mais é que se exploda aqui. Mas o Ranjão, eu tenho um certo ódio mais que o Vini, mano. Puta merda. E se vocês não deveriam torcer pelo Vini? Mano, se eu não vou torcer pelo Vini, imagina esses caras aqui, né? Em quem você apostou? É claro que foi na Ghost, meu Deus do céu, mano. Esse é o brasileirinho médio no jogo do Tigrinho, né? O básico que se deve fazer ao apostar é minimizar as variáveis. Mano, eu não vou nem falar nada, velho. A equipe Sabá mudou de membros. Isso é algo que pode afetar muito o resultado. Então é perigoso pra caramba. É, mudou de membros pra melhor sua mula. Meu Deus. Peguei a rota segura. Apostei tudo na Ghost. Mano, a Ghost é favorita contra a Sabá. 2,50 odds contra 2,75. Mano, por que tem uma odd de empate aqui, sendo que nem tem como empatar na corrida? Jesus, aí meteu a arte que sabe aqui, né? Vai, equipe Ghost. Boa sorte. Meu Deus, cara. Corrida de hoje. Nossa, vai ser treta, tá, mano? Vai ser treta. É, nossa, custou o que custar. Mano, o que foi isso? Por que tanto barulho na vizinhança? Tem uma câmera ali. Por que estão filmando a gente? Não são vocês que queremos filmar. Pode ser perigoso. Então saiam daí, por favor. Mano, tá tendo corrida, velho. Sai daí, cara. O que é que ele foi? Aquele vulto. O que tá acontecendo? Querido, eu tô na TV. Meteu essa, né? Começou. A equipe Ghost está na liderança. Isso não é uma competição uproach. É uma corrida de ciclismo. Por que eles escolheram um percurso tão perigoso? É, foi o Rogião que escolheu, né? Vai entender esse sequelado. E ainda por cima tá de noite. Então eles nem conseguem enxergar direito. Eles não deveriam usar pelo menos uma lanterna nas traseiras das bikes? Eu estive nessa vizinhança centenas de vezes quando era criança. Estou tão acostumado com as ruas daqui que posso pedalar até de olhos fechados. E eu consigo enxergar tudo com clareza. Por isso que ele escolheu esse lugar aí nesse arrombado, né? Que truques sujos ele tem na manga dessa vez? Mano, pior que ele com essa língua cortada aqui. O Win tem... Mano, o Win tem um molho, né, velho? É brincadeira. Pra ter escolhido um percurso de merda como esse. Ele tem um molho, velho. Esse é o Ron Jeon. A primeiro momento eu não entendi o porquê dele ter escolhido esse percurso. Mas agora acho que consigo imaginar o motivo. Sério, você viveu aqui quando era criança. Isso é inesperado. Achei que você tinha nascido em berço de ouro. Pensando bem, agora isso é mesmo um fim de mundo. Mas graças à morte do Marron Jo, após a imagem dele ter caído em desgraça, meu irmão assumiu o lugar dele e muitas coisas mudaram. Impressionante, né, que o cara que era do bem, que fazia tudo certinho, que queria literalmente alavancar o ciclismo, é tido como um lixo, né? Um, mano, do doping ainda. E o cara que faz todas as merdas nas encolhas é o cara que sai como herói, né? É brincadeira, né, mano? A vida não é justa, né, mano? Não, vamos falar do passado. Primeiro de tudo, nosso plano de estratégia começa aqui. O trabalho de vocês será manter aquelas cobras ocupadas. E no trecho do túnel eu vou mostrar algo pra todas as pessoas assistindo a corrida. É, ele vai querer derrubar os outros. É, é meio óbvio, né, mano? Motivo de sermos a equipe Ghost. Doping, um percurso vantajoso e até mesmo estratégias pré-organizadas. É, mano, se vocês não ganham agora, aí, porra, vai fazer outra coisa, né, mano? Vai jogar mini-golfo, vai jogar truco, vai jogar bocha, mano? Porque ciclismo não é pra vocês, né? Hoje a equipe Sabá será sepultada aqui. Vai nessa, né, mano? Parece que esse percurso de ruas estreitas está dificultando a articulação de um contra-ataque da equipe Sabá. Esses caras da Ghost até que são bons. Não sei bem como explicar, mas eles estão diferentes. É, doping, né? Esses caras, o quão intenso foi o treino deles durante o recesso. Hum, nem treinaram, mano. Até agora a equipe Ghost está dominando a corrida, né? Tá de noite e escuro, não consigo ver nada. Não consigo ver muito da corrida, não consigo ver quase nada. Estão fazendo. Até quando vão ficar pedalando na intoca, sem graça nenhuma. Vou ultrapassá-los primeiro. Mano, pior que esse cara aqui tem uma habilidade bem parecida com a do Owen, né? Eu quero terminar isso aqui logo e ir dormir. Cala a boca, mano. Olha lá. Ele tem uma habilidade bem parecida, mano. Saiam do caminho. Toma. Toma, moleque. Vapt, vupt. Já colou no rangeon. Yuki Kwon, também conhecido como o ceifador da Sabá, se atirou entre os membros da equipe Ghost e alcançou um rangeon shoy na liderança. Esse maldito. Ultrapassou nós três como se não fôssemos nada. Ele é brabo, né, mano? Como esperada do ceifador da equipe Sabá, ele chegou na frente de um piscar de olhos. Como ele fez isso? Esse trabalho não era de outro membro? Ele costurou com a bike. Pode parecer simples, mas essa técnica não é fácil. É preciso ter uma visualização precisa da trajetória e da própria posição. Aceleração, instantânea e timing. Só é possível ter sucesso quando todos esses elementos estão perfeitamente alinhados. Olha lá. Ele se aproveitou de uma pequena abertura e toma. Só entrou, né? Ultrapassou três pessoas em sequência. Esse nível que ele mostrou agora é pro. Não. Aquele movimento dele está além de ser pro. Ele é brabo, mano. Massa. Quanto estilo, né? Ceifador da Sabá. É assim que te chamam. Hum. Olha lá. Já dei uma cotovelada ali pra ele ficar esperto, né? Mas o título de Deus eu sou o único que carrega. Mano. Eu queria ter metade da autoestima desse cara, velho. Mano. O cara acha que ele é um brabo, né, velho? Portanto. Nossa. Vai jogar ele na parede? Por que não some da minha vista? Meu Deus. O cara vai jogar ele na parede. Meu Deus. Ele vai bater. Mano. Aqui é azedul, tá? O que o Wynn vai fazer pra salvar ele? O Joker. Nossa, moleque. Não. Mano. O que ele vai fazer pra salvar o cara aqui? Porque senão ele vai chapar. Mano. Parece que o jogo virou, né? Meu Deus do céu. O Ranjão tá fazendo tudo aquilo que a gente imaginava que a Sabá ia fazer, né? Meu Deus. Já pensou se ele ganha, cara? Não. Tá de brincadeira um bagulho desse. Eu não consigo imaginar o mundo onde o Ranjão ganha. Não tem como, tá ligado? Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo do Anomachine. Demorou? Te vejo lá. E nós estamos juntos. Valeus e valeu!